Pô galera, vocês conhecem o carro de boi? Pois é, aqui também no peixe, ó O pessoal utiliza carro de boi, ó Difícil de se ver, hein Mas a gente consegue filmar ainda E gravar pra vocês aí Carro de boi, hein No peixe, com unidade do peixe, ó Que legal, ó